Salve Crows, salve Millennium, e aí galera, beleza? Salve Belchior, tamo na praia, e aí galera? Salve Alemelo, o que? Vamos? Então bora, ó Salve Resdaid, marca essas horas, tamo na praia rapaziada, ó o Slash aqui Salve rapaziada, e aí galera? Aguinha, porque ninguém aguenta beber mais Como é que é? Só água, só água, né? Ah tá, deve ser sim, né? Tá bom, tá bom Não esquece protetor, rapaz, eu que tô de protetor, solteiro, Slash, Slash tá solteiro Ó, você vai querer que cigarro que você quer? Fala a marca que eu venho buscar pra você, eu vou comprar gelo só Qual que você quer? Perfeição, o que você vai pedir, o Winston azul, que é uma hora que vocês vendem o Winston aqui Aí se não vender, você pega um strike vermelho Tá, Marbulo Se não vender, ó mano, é isso É o Winston azul ou o strike? O Luke strike Tá bom Vai ter live de mira hoje? Não vai, mano, eu tô de férias Rapaz, não dá pra enxergar nada Mostra a praia? Mostra Deixa eu subir aqui o barranco e dá pra ver melhor Daqui a pouco a gente vai entrar na água, vocês vão entrar na água com nós Na praia de camiseta é foda, tá muito calor, mano, eu vou tirar a camiseta já Vocês querem ver eu sem camiseta, na verdade, né? Eu quero dois gelos de três quilos O... cara, eu acho que é o cigarro, que cigarro que você tem? Nenhum Nenhum? Ah tá, acabou, né? Ah, beleza, então fala pra lá Eu quero dois gelos Valeu, obrigado, dois, tá Daqui a pouco a gangue da Xuxedal tá colando aí, tá, nada Dois gelos Eita, pega F... F cigarro do Slash, não tinha, né? Nenhum Vocês viram, né? Seis viram, o cara falou, nenhum cigarro, acabou todos Slash vai ter que ficar na abstinência Vai jogar uma mira aí? Cara, eu trouxe o notebook escondido da esposa Mas ela não sabe, tá na bolsa Acabou todos, Slash, sem zoeira Eu não tô usando, não Cara, velho, como vai acabar o cigarro num ponto de estabelecimento? Ué? O Marco, ele mentiu pra... Eu sabia, velho O que eu falei? Você não comprou o cigarro Não tinha Faz o seguinte Vai lá agora Eu tô falando no chat aqui Ó, vai lá agora Se tiver, eu compro todos os que tiver Cabe depois, tá? Opa! Opa! O quê? Tá 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 Vai filmar a pança dos outros, cara Eu paguei um ziplock, eu paguei 20 reais Mano, vocês estão vendo eu de boa? Sim Meu amigo Tá dando pra ver de boa? Tá Eu não tô vendo, tá? Tá tudo escuro aqui Tá Porra de urbana Porra, velho Nossa Deixa eu trocar aqui, ó Porra Bora lá Olha o fogo doce O que vocês estão falando? Não dá pra ver nada, mano Ô, mal gostoso aqui, galera Na moral, mano Ai, vocês estão nadando virtualmente Foi de boa lá na água, né, mano? Deu pra ver bem? Como é muito claro, eu não consigo abrir a tela do celular, você acredita? Uma pessoa curtiu todos os meus stories Hã? Sim, ela é Experienciar Quem? Ah, menina lá do brinco, lá? A pira vai longe Experienciar A pica vai longe A pica vai longe A visão Ai, tomar banho, seis, por isso é do peixe, tá, galera? Tô, 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 tô E aí, galera, no rosto, eu vou ter que entrar na água Ah, você acha que nada ou só isso? Tá, só, é, só, é, só Mano, tá gostoso, tá? Tá gostoso Mas esse leitinho põe em cima, mano É meio fora, ela voa muito, mano A Twitch amoldou... Ai, voa Ai, gente! Acidente! É a nossa! Acidente! Caraca, mano! Voou de areia no meu açaí, não é brincadeira? É sério? Sabe o que aconteceu? O Slash queria botar na diagonal e desamarrou quando ele foi mijar? Aham, é, é Mas deixa eu te dar, ó Eita, que voar com todo mundo Vou levar vocês pra vocês pegarem um jacarezinho lá, galera Me chamou? Sim, ó Aproveita que a bateria do celular tá acabando, tá? Quem quiser aí, ó Última chamada pra pegar jacarezinho na praia Galera, tem umas ondas meio paquinha, mano Olha Eu tô de pé Eita, porra! Nossa, se fudemos, se fudemos Caraca, véi Essa... Maluca! Essa foi grande, véi Vamos lá, ó Última chamada pra pegar jacarezinho Última chamada pra pegar jacarezinho Ó, essa aqui é par, hein? Vou mergulhar, vocês vão dormir Falou, falou Até mais Tamo junto, valeu Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro reiscoins.com